E chegou a hora de colocar uma moldura e uma multimídia no ninho E tive que decidir entre esses três modelos Já chegou aqui pra mim o kit completo com a moldurinha Fiamon Olha só, meu amigo Com o kit multimídia top da loja Superson Sete Lagoas E de quebra vai ter câmera de ré também na nossa unira Escolhi uma multimídia de 7 polegadas pra ficar diferenciado no nosso Uno Mas já diz aí no comentário A gente fala minha Uno ou meu Uno Isso vai dar briga, hein? Primeiro já peguei a multimídia pra abrir pra mostrar pra vocês E também pra eu ver em primeira mão E essa tem tudo touch screen diferenciada Disponível a conexão pra você fazer funcionar junto com o volante Câmera de ré daquele naipão pra gente fazer aquelas manobras E com isso o ninho fica na atividade, né meu parceiro? Já faz a baliza de quebrada e eu tô mostrando aqui pra vocês O que que vem no conteúdo dentro da caixa Afinal, não vou mostrar só a caixa pra vocês que estão me acompanhando Desde o início desse projeto do ninho de rolê E olha que vem tudo Agora vamos pra moldura Fiamon Original Então essa aqui não vai ter erro nenhum na hora que você instalar no seu Fiat Uno Não vai sobrar e nem faltar nada Veio tudo super embaladinho E olha que top! Já acelera no like, próximo episódio vou mostrar como que eu troquei esse painel E assim que instalar a multi já atualizo pra vocês E aí O que é isso?